E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um simulador de super-heróis aqui jogando The Super Hero League, a liga dos super-heróis onde nós vamos controlar os maiores, os melhores e os mais poderosos super-heróis que você já viu. Precisamos aqui nesse jogo derrotar todos os inimigos e liberar todos esses heróis galera, a gente tem toda essa grande variedade de heróis com diferentes super-poderes e vamos começar aqui com o Super Psíquico, o herói que tem poderes de levitar os outros e aqui nesse jogo galera, dos mesmos criatores de Mr. Bullet, precisamos fazer a mesma coisa derrotar todos os inimigos com o menos possível de poder galera, ou seja, temos duas pessoas aqui precisamos acabar com esses dois vilões usando apenas um poder e qual o nosso poder? Levitar pessoas galera, então eu posso arremessar esse cara para cima mas como a gente precisa acabar com os dois, eu vou basicamente pegar ele e jogar ele no outro e conseguimos galera, passar aqui na primeira fase, vamos para a próxima e agora a gente tem, ó, podemos agora levitar caixas galera, ou seja, não só pessoas como também objetos então a gente pega essa caixa, solta aqui em cima dele e só deixa acontecer galera, o cara caiu no chão e agora, olha só, não deixe machucar a vítima, ele está sendo utilizado como escudo ó, então beleza, aquele carinha de branco galera, precisamos proteger ele então a gente usa o nosso poder só no carinha de preto e arremessa ele para cima, para fora do mapa vai embora meu querido! E galera, um novo vilão chegou aqui no nosso desafio o senhor X, o senhor X, ele não sofre o efeito dos nossos poderes, então eu não consigo olha só, eu tento usar o efeito, ele ó, ele rebate, ele defende galera então como que a gente vai derrotar ele? A gente ao invés de tentar levitar ele a gente pega aqui a caixa e joga na cabeça dele galera, fazendo ele um omelete espremidinho e esmagadinho, e olha só galera, não, 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 não ele quer que eu veja uma propaganda, não, hoje não joguinho vamos para o próximo desafio, a gente pega essa caixa e arremessa na cara do X eu errei, eu errei, pega ela de novo no ar e arremessa na cara do X muito bem galera, tudo bem que a gente teve que usar outra tentativa mas está tudo certo, ninguém está vendo galera, ninguém está vendo o importante é que a gente derrotou o vilão galera, agora a gente pega essa caixa e vamos tentar esmagar ele com a maior força, vai, nossa ele até voou para fora da tela galera, muito bem opa, agora nós temos quatro carinhas precisamos derrotar todos eles usando apenas um poder galera eu não sei como, mas eu acho que talvez assim tudo bem, eu acho que eu matei só dois viu galera então vamos a outro poder, esmaga esse cara muito bem, tudo bem que a gente usou duas vezes, mas está tudo certo quem é que está contando galera? e ok, agora nós temos o Sr. X ali no meio e nós temos aqui ó, uma bola num pêndulo eu remeci para o lado e deu certo galera a bola deu a volta e acabou derrubando o Sr. X vamos para o próximo desafio e agora minha gente, temos aqui, parece uma gangorra então galera, vamos esmagar ele vai para cima, bumba esmagamos o Sr. X, vamos para o próximo desafio e beleza, agora dessa vez temos várias caixas todas elas parecem estar meio quase quebradas então deixa eu testar uma coisa eu vou jogar isso daqui ó, para cima não deu muito certo, não deu muito certo mas ele vai cair, ele vai cair bateu a cabeça e acabou morrendo galera e beleza, agora a gente está aqui no meio assim, a gente está flutuando não sei como e temos apenas uma pessoa eu vou segurar ele e vou soltar ele aqui para fora tchau meu querido, tchau tchau ele caiu para o limbo e acabou morrendo galera agora a gente tem uma caixa de dinamite está escrito TNT, está vermelho e está quase explodindo galera estou até dando uma mexida aqui ó para fazer a explosão ficar maior galera e vamos arremessar ele no Sr. X e bum explodimos na cara dele galera e olha só, o joguinho está falando assim ó Feberes, assiste a uma propagandinha ajuda a gente mas não, eu não quero ver propaganda aqui não eu quero jogar e acabar com o crime galera e beleza, agora a gente tem um cara preso na corda e a gente tem outra dinamite a dinamite ó eu não consigo jogar ela para baixo galera e ele ai, só jogar ele para cima para bater na dinamite ai meu Deus ai, deu certo o cara ficou dando volta mas uma hora bateu galera beleza agora a gente tem dois vilões lá embaixo a gente não pode usar o poder neles mas temos uma dinamitezinha bem ali no meio galera então a gente levanta a dinamite e arremessa no meio opa a gente acaba com os dois e vamos para o próximo galera olha só, o Mr. Bullet você é um super herói ou um super zero? eu falo assim nada eu sou um super engenheiro ai meu Deus que piada ruim galera mas beleza vamos esbargar esses dois em três em dois em um e joga para o teto acho que eu fiz muito fraco mas deu certo o importante é que matou os dois beleza ninguém viu que deu ruim e ai perguntou você está se divertindo? não muito não, não vou avaliar porque vocês estão dando muita propaganda e agora minha gente temos apenas um poder precisamos eliminar esse carinha da nossa frente e também o mega vilão ali de baixo eu já sei exatamente o que a gente vai fazer vamos pegar o carinha aqui de cima e fazer ele esmagar o carinha lá de baixo então a gente segura ele para cá prepara em três em dois deixa ele aqui ó deixa ele bem tontão bem tonto bem tonto e agora só joga ele para baixo e pumba esmagadinhos galera e mortinhos e a gente passa para o próximo desafio a gente tem um vilão preso na corda nessa bolona e a gente pode bom, a gente pode arremessar a bolona aqui no chão ou a gente pode usar ele como ioiô o que acabou funcionando galera porque ele já morreu pumba, 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 pumba e deixa a bolona cair e muito bem galera vamos para o próximo desafio agora a gente tem três pessoinhas e três poderes esse é muito fácil galera arremessa o cara para cima arremessa para cima e arremessa arremessa ele para cima e muito bem fizemos o esmagadinho transformamos aquelas pessoas em hambúrgueres muito bem galera e agora temos aqui outro vilão ele está preso na caixa de pandora ou melhor a caixa de madeira e bom a gente segura essa caixa pega ela bem aqui para cima e a gente pode galera só causar um acidentezinho leve aqui ó pumba arremessamos a caixa para o chão o vilão ainda bateu ali caiu lá para baixo e acabou morrendo galera e agora nós temos um carinha do bem e nós temos do lado dele um carinha do mal um vilão e a gente tem uma bomba temos que tomar muito cuidado para não fazer a pessoa errada explodir galera então eu vou arremessar a bomba bem aqui em três em dois em um e vai deu certo galera foi tudo calculado minha gente e beleza completamos mais um desafio vamos para o próximo esse é fácil galera é só a gente fazer essa plataforma ó cair no chão em três dois um e pronto completamos o desafio não galera pode dar um desafio aí porque esses níveis aqui estão muito fáceis ó de novo a gente vai ter que esmagar o carinha lá de baixo rapaz e quase deu errado viu galera e eu não vou ver ver outra propaganda não não quero ver nenhuma propaganda aqui não minha gente ah o que que é esse negócio roxo galera eu não sei mas vamos tentar explodir ele pula deu certo matamos ele eu não sei o que o roxinho faz mas funcionou galera então ó agora a gente precisa só acabar com esse cara essa é bem fácil a gente pega ele e arremessa ele lá pra China tchau amigão falou e completamos mais um galera e pera o que que é isso são várias bolinhas a gente tem um roxinho ah roxo é porque não dá pra usar o poder olha só eu não consigo levantar essa caixa mas eu consigo levantar a bolinha será que eu posso usar a bolinha pra tipo uma arma jogar na cara dele pomba funcionou galera meu Deus a gente tem uma nova arma galera muito bem tá agora a gente tem isso daqui é uma área roxinho ah é porque o roxo não vai passar o poder né então a gente precisa arremessar ele antes então 3 2 1 e vai boa galera deu certo mas gente eu vou encerrando esse vídeo por aqui eu espero que você tenha curtido esse jogo se você quiser ver mais simulador de super heróis deixa o seu like aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo galera bate aqui falou tchau e fui tchau 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 Obrigado.